O amplo salão de atos da PUC em Porto Alegre foi o local escolhido para a formatura de 426 profissionais da superintendência dos serviços penitenciários. Realizada na segunda-feira, a solenidade marcou o encerramento do 32º curso de formação profissional de agentes penitenciários e do 4º curso de formação profissional de agentes penitenciários administrativos. Os servidores vão trabalhar em estabelecimentos prisionais do Rio Grande do Sul. O eixo do sistema prisional tem especial destaque no RS Seguro, como destacou o vice-governador e também secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, em seu pronunciamento. Acompanhe. Eu não tenho dúvida alguma que o mais importante que nós temos tido nos últimos tempos na segurança pública do nosso Estado são esses pilares. Especialmente o primeiro deles, o pilar da integração. Então vocês têm que se integrarem, como disse naquela oportunidade, aos colegas policiais militares, brigadianos, brigadianas, aos policiais civis, setores, escrivães, delegados, aos servidores do Instituto Geral de Penícias, aos bombeiros militares, aos nossos servidores do DETRAN, que é a Autarquia Pública de Trânsito do Estado, bem como as demais agências de segurança pública da União, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, e nos municípios, especialmente com as guardas municipais. Não é à toa que nós conseguimos, ao longo deste governo, reduzir todos os indicadores de criminalidade, conforme também eu já demonstrei para vocês na última segunda-feira. Reduzir 30% de homicídios nos últimos dois anos representa 1.343 vidas poupadas. Se nós tivéssemos mantido o mesmo patamar de homicídios do ano de 2018, esta é a poupança de vidas humanas que nós temos nesses dois anos de governo, nesses dois anos de R.S. Segura. Chamo a atenção aqui também para um outro indicador importante, que é o do roubo de veículo, que muitas vezes gera um dos mais graves crimes, que é o roubo com resultado morte. Nós tivemos, ao longo desses dois anos, poupamos 13.250 veículos que deixaram de ser roubados se nós tivéssemos mantido o mesmo patamar do ano de 2018. Então, este é o primeiro registro que eu quero fazer. Levem sempre com vocês na atividade o nosso programa R.S. Seguro e especialmente esses três pilares que são fundamentais. O segundo registro que tenho obrigação de fazer, e aí me refiro diretamente aos formandos, formandas, aos familiares dos formandos, é este momento que vocês vivenciam. É este momento que vocês estão aqui concretizando um sonho, não tenho dúvida alguma. Na cabeça de todos vocês deve passar um filme, desde o momento quando vocês optaram lá atrás por fazer a inscrição neste concurso público. Depois, a prestação do concurso público, por assim dizer, fazer as provas. Depois, aguardar os resultados. A aprovação que veio. Depois, aguardar os chamamentos da maneira como nós fizemos dentro deste cronograma. Vocês sobrepujaram milhares de pessoas que fizeram este concurso. Então, meus amigos, minhas amigas, celebrem o dia de hoje. Celebrem o dia de hoje ao lado daqueles que estiveram desde o primeiro momento, tenho certeza, ao lado de vocês, junto com vocês, para que nós pudéssemos chegar nesta segunda-feira, 5 de julho, este dia, este momento importante para todos vocês.